Você sabia que a Igreja do Evangelho Quadrangular agora tem consultório odontológico com dentista para atendimento gratuito? Você sabia que a Igreja do Evangelho Quadrangular faz uma ação social que atende mais de 300 pessoas por mês com cestas básicas, frutas e verduras? Você sabia que a Igreja do Evangelho Quadrangular toda terça-feira dá assistência a uma clínica de recuperação? Você sabia que a Igreja do Evangelho Quadrangular tem ônibus para trazer ao culto de forma gratuita quem não pode pagar passagem? Você sabia que a Igreja do Evangelho Quadrangular tem um departamento infantil de excelência? Você sabia que a Igreja do Evangelho Quadrangular tem cultos todos os dias? Você sabia que realizamos casamentos comunitários onde uma média de 300 casais se casam de forma gratuita? Você sabia que estamos construindo um estacionamento para mais de 250 veículos? Você sabia que realizamos cursos gratuitos de maquiagem, designer de sobrancelhas e cabeleireiro? Você sabia que realizamos o projeto Lucas onde atendemos de forma gratuita na última edição mais de 2.600 pessoas através de profissionais como dentistas, advogados, psicólogos, cabeleireiros, enfermeiros e médicos? Você sabia que realizamos o projeto Doe Brinquedos e Ganha um Sorriso, onde mais de 10 mil brinquedos foram doados para crianças, fazendo o Natal delas mais feliz? Você sabia que doamos 2,5 toneladas de alimentos para o Lar dos Velhinhos, a Dorte, Futuro Feliz e a Pai? Você sabia que doamos 11 mil reais em ferragens para ajudar na construção de mais uma sala do Hospital Regional? Você sabia que levamos fraldas para ajudar os internos do Abrigo Feliz? Você sabia que doamos água mineral na tragédia no rompimento da barragem em Brumadinho? Você sabia que a Igreja do Evangelho Quadrangular realiza eventos onde participam várias denominações e religiões? Você sabia que tivemos a Noite Góspel no Parque de Exposições? Você sabia que tivemos o Congresso Labaredas de Fogo? Você sabia que realizamos o Grande Sermão da Montanha? Você sabia que pessoas aceitam Jesus toda semana em nossa igreja? Logo após, elas são levadas a uma sala, onde recebem os primeiros princípios cristãos da sua decisão por Jesus e também iniciam a Escola de Crescimento? Você sabia que realizamos todo o segundo domingo do mês, batismo nas águas? Foi Jesus quem disse Quem crê em mim e for batizado será salvo São milhares de pessoas salvas para a glória de Deus Igreja do Evangelho Quadrangular Valadares Crescimento do Evangelho sehe explorado Obrigado.